Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Está começando a partir de agora o Tele Brasil Notícias. O seu encontro semanal com as informações de variedades, utilidades e também, desde já, lembrando a você que nós temos uma repetição do nosso jornal, porque você precisa estar bem informado e usufruir os seus direitos. Inclusive temos o quadro Polícia em Ação aqui também. Mas vamos às nossas manchetes da semana. Atendimento. O Dontológico do SUS será ampliado com novos recursos. Bancos farão mutirão de renegociação de dívidas em todo o país. MEC lança aplicativo que serve de carteirinha de estudante. A LESB aborda o comportamento de instituições de ensino e do comércio atacadista de São Paulo. Sancionada. A lei que atualiza o Estatuto do Torcedor. Essas e outras manchetes em um minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. Há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sotê, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu de Belém do Pará. Bar do Plínio. Gua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Começando o Tele Brasil Notícias de hoje, eu quero agradecer a você pela sua audiência em todo o país e também fora do Brasil. Aliás, quero mandar minhas recomendações para o espaço VIP, onde a Loura, né, está lá acompanhando a nossa programação. Muito obrigado. Também agradecer aí a audiência de companheiros aqui que trabalham também com a sua programação aqui na TV Sinec, né, que estão aqui com os seus programas. Muito obrigado pela sua audiência. E você também que está em outras regiões distantes e acessa somente pela internet o Tele Brasil Notícias. Começamos falando da saúde bucal, que é uma coisa muito importante, né. Hoje, realmente, a tecnologia oferece muitas vantagens. Mas o que eu queria salientar é que o atendimento odontológico do SUS, as equipes bucal de saúde, do Sistema Único de Saúde, terão mais recursos para melhorar e ampliar, inclusive, o atendimento odontológico. É uma coisa que todos nós precisamos. Vamos acompanhar através da matéria. Sofia não economiza no sorriso. Há tempos que ela perdeu o medo da cadeira da dentista. Faz cinco anos que a pequena portadora de síndrome de Down frequenta o Centro de Especialidades Odontológicas Maria Torres, em São Caetano do Sul, cidade da Grande São Paulo. A gente sempre foi bem recebida, sempre foi rápido, o agendamento pela primeira vez que a gente passou, sempre atendido pontualmente, sempre no dia certinho. Maria Tereza é uma das profissionais que ajuda a população da região a abrir um sorriso sem medo. Diz que o material utilizado é de primeira qualidade. Às vezes o paciente acha que porque é um serviço público municipal, que a gente tem um material de segunda linha. Não, pelo contrário, é tudo de primeira linha. Nós temos todas as assistentes que estão sempre com a gente, os coordenadores. Então, assim, é um serviço, dá gosto trabalhar num serviço assim, porque nós estamos super bem assessorados, né, e muito bom. O Centro de Especialidade de São Caetano é um dos mais de 600 em todo o país que tiveram resultados adequados ou excelentes no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade dos CELS. Essas unidades vão receber um repasse suplementar de verbas do Fundo Nacional de Saúde. Os recursos já começaram a ser enviados para os fundos estaduais ou municipais do setor. No total, o incremento no repasse é de cerca de 48 milhões de reais por ano, para que 673 municípios de todo o país possam investir na melhoria do atendimento especializado em saúde bucal. A avaliação aconteceu em 2013. 981 centros se inscreveram. O Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, vão avaliar os centros de especialidades odontológicas anualmente para que a gente consiga monitorar e se antecipar aos problemas do serviço. Porque não é bom que essa avaliação seja feita de uma maneira muito longa. É bom que a gente se antecipe aos problemas. Por isso que essa avaliação passa a ser anual. O programa cria incentivo para os centros que prestarem um bom serviço à população. A adesão foi voluntária. E logo ao se inscrever, cada centro recebeu um incremento de 20% no orçamento. Aqueles que não atingiram as metas de qualidade perderam o incentivo. Mas os que tiveram resultados bons ou excelentes tiveram aumento de 60% ou 100% no repasse de recursos federais. Só para o estado de São Paulo são mais de 11 milhões de reais para 144 centros de especialidades. De 111 municípios que apresentaram resultados entre adequados a ótimos. Os CELs começaram a ser implantados em 2004. Em 11 anos foram criadas 1.307 unidades do serviço. O prefeito de São Caetano diz que as unidades são importantes porque agem na prevenção de problemas. A saúde bucal é um foco importante nosso de prevenção contra futuras doenças a nível odontológico. Renato utilizou o centro pela primeira vez e aprovou o serviço. Um mês que eu estou frequentando aqui e assim, eu fiz um tratamento meio que completo. Desde limpeza, abrangiu tudo, no geral. E fui muito bem tratado aqui. Tele Brasil Notícias Lembrando que você está no Tele Brasil Notícias. A sua fonte de informação sempre na medida certa. Quer participar conosco? Nós temos o nosso Facebook, onde você participa dando a sua opinião, curtindo as matérias, vendo as informações. No Facebook, Tele Brasil Notícias. E se você quer ter um contato direto conosco através do e-mail, nós temos também telebrasilnoticias.gmail.com. Mas acompanhe também na internet através dos vídeos aqui da TV Sinec, que você também tem a distribuição do nosso jornal Tele Brasil Notícias, dentro da programação direto aqui pela TV. Bom, vamos falar agora do mutirão de renegociação de dívidas. Você tem dívidas com os bancos? Justamente. O Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos vão fazer um mutirão, ou já estão fazendo, começou agora, dia 1º de dezembro, de renegociação de dívidas e educação financeira. E tudo isso em todo o país. Inclusive, são mais de 261 agências bancárias e o horário de atendimento poderá ser estendido até as 8 horas da noite, ou 20 horas. No centro de São Paulo, não é difícil encontrar uma pessoa endividada. Cartão de crédito. Pesou nos orçamentos, as coisas mudaram. Cartão de crédito. É a principal dívida minha. Cartão de crédito, limite do banco, cheque especial, né? Mais de 63 milhões de brasileiros estão com alguma conta em atraso, segundo o Serasa. E o descontrole nos gastos do cartão de crédito é responsável por quase 80% da inadimplência, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para ajudar quem quer fechar o ano no azul, o governo organiza um mutirão com os bancos que oferecem descontos de até 90% para renegociar as dívidas. Em 261 agências em todo o país, em todas as capitais, permanece também a negociação online, enfim, com o horário estendido. Então, é um mutirão que a gente tem boas expectativas em termos de participação do público. No acordo entre o Banco Central e a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, cada instituição vai oferecer serviços como parcelamento, desconto ou até a troca por uma dívida mais vantajosa ao cliente. Também estão previstas outras ferramentas para ajudar os consumidores, a partir do dia 2 de dezembro. A primeira iniciativa são os mutirões de negociação e de orientação financeira, que vão acontecer de 2 a 6 de dezembro. A segunda iniciativa desse plano de ação é a criação de uma plataforma online, onde os clientes e usuários de produtos e serviços financeiros vão poder se educar financeiramente e se capacitar para tomar decisões em relação à sua vida financeira, decisões mais conscientes. A terceira iniciativa é um concurso que vai premiar iniciativas de educação financeira que tenham amplo alcance de escala e que sejam inovadoras. Tele Brasil Notícias Bom, no Tele Brasil Notícias, além de a gente agradecer a sua audiência, eu vou falar agora de economia. Você costuma investir seu dinheiro aonde? Você sabe, por exemplo, o que é tesouro direto? Ele tem sido no mercado uma boa opção para se investir. Retorna àquela pergunta. Você sabe qual é a melhor maneira de guardar as suas economias? A poupança, todos nós sabemos que é segura, mas não rende muito. E ainda mais, em tempos de juros baixos, bem difícil, né? Uma alternativa para quem não gosta de arriscar é investir justamente no tesouro direto. Vamos à matéria. É como emprestar dinheiro para o governo. Quem investe em tesouro direto compra títulos da dívida do tesouro nacional. Em troca, recebe juros. Esse é um dos principais investimentos em renda fixa, aqueles indicados para quem não quer correr riscos. Com uma aplicação de apenas R$ 30, o cidadão já pode começar a investir no tesouro direto. Basta ter CPF e uma conta corrente ou poupança em qualquer banco. As aplicações podem ser acompanhadas pelo site ou aplicativo do tesouro. Essa modalidade de investimento está rendendo mais do que a poupança. É uma alternativa atrativa de investimento. Em primeiro lugar, porque ele é o risco zero. Então, você está remunerando o dinheiro sem que a pessoa tenha o risco de perder essa grana. Então, para o investidor com perfil mais conservador, essa é a alternativa ideal. Em segundo lugar, a gente tem um componente de inflação também muito baixo. Então, quer dizer, essa diferença entre o valor que está sendo pago e a taxa de inflação, ela continua sendo uma remuneração interessante. Existem três tipos de papel. Os títulos pré-fixados com juros fixos permitem ao investidor saber antecipadamente quanto vão ganhar no futuro. O Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central. Já o Tesouro IPCA segue a inflação e rende um pouco acima do índice oficial do governo. O mercado financeiro projeta uma taxa básica de juros para os próximos seis meses entre 4% e 4,5%. Essa é uma situação completamente inédita para o investidor brasileiro, já que combina a inflação em queda com a menor taxa de juros da história. Existe um investidor conservador que eu acho que ainda vai compor a maior parte da carteira em renda fixa e nós temos juros ainda positivos, né? Então, vale muito a pena, vai continuar sendo vantajoso para ele. Tele Brasil Notícias Você está no Tele Brasil Notícias, que aliás, agradece sempre a todos os parceiros que estão aqui junto conosco, participando, divulgando as suas empresas, mostrando o seu trabalho. Quero cumprimentar o Palhão Artesanato, que está ali na rua Oiapoc 89, no Brás. Aquele abraço a toda a equipe de trabalho, o Francisco e outros que eu não vou me lembrar aqui o nome, e também ao Guimarães, né? Lembrando que lá, época agora de Natal, você encontra também artigos para que você dê de presente. É artigos em palha, cesta, vime, tem aquela cesta que você coloca os produtos dentro para o Natal, né? Enfim, olha, a loja tem mais de 50 anos no mercado, com muita variedade de produtos. Dê um pulinho lá, dê uma passada, leve, você que vem de outras regiões também, dê uma passadinha lá na rua Oiapoc 89, ali no Brás, pertinho ali da estação Júlio Prestes, lá do Brás, ali onde tem a estação central, onde tem também o Largo da Concórdia, tá? Só para você ter uma noção, é próximo ali, é finalzinho, é Rangel Pestana, perto ali do Largo da Concórdia. Bom, vamos agora falar também do Tiririca. Exatamente, o Tiririca não terá de indenizar gravadora, porque ele fez a paródia da música do Roberto Carlos. Inclusive, o deputado federal Tiririca, que é do PR de São Paulo, confirmando a informação, não terá que indenizar a gravadora detentora dos direitos autorais pelaquela paródia que ele fez na sua campanha política, né? Da música O Portão, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, durante a sua campanha política em 2014. Na campanha de 2014, o deputado Tiririca fez uma paródia de uma música dos cantores Roberto Carlos e Erasmo Carlos. A gravadora detentora dos direitos da canção entrou com uma ação reparatória de danos morais, afirmando que Tiririca violou os direitos autorais, ao usar a versão parodiada para proveito eleitoral. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, e o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença, mas excluiu da relação processual o diretório partidário, mantendo a condenação apenas contra o deputado. A defesa de Tiririca recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que não houve violação dos direitos autorais. Ao analisar o caso, o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, destacou que a lei dos direitos autorais é precisa ao assegurar proteção às paródias como obras autônomas, e que não há necessidade de prévia autorização. O ministro considerou ainda que a paródia não teve conteúdo ofensivo em relação a outros candidatos ou ao titular da música original. Por unanimidade, a terceira turma definiu que o deputado não violou a lei de direitos autorais e, assim, não deve pagar indenização para a grafadora. E veja, depois dos comerciais, governo facilita e vai aumentar o microcrédito. MEC lança a carteirinha de estudante digital. E mais, aniversário de 70 anos do Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis. Você sabia que o Bar do Prínio, o original, está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bar do Prínio, o original. Onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, temos tilápia, aruanã, pintado, bandejo, linguado, meca, dourado do rio e dourado do mar e o nosso famoso jato tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha-nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Prínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Prínio, o original. Rua Bernardino, Fran Ganiello, 458 Casa Verde. Telefone 38 57 09 99. Bar do Prínio, o original e premiado. É só aqui na Casa Verde. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oi Apoc 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, que é feito por uma equipe de trabalho aqui. Nós temos a Andréia, nós temos uma outra pessoa também que cuida da parte do som. Temos aqui o Pedro Henrique, que acompanha a gente aqui também, né? Todo mundo ingressado no Tele Brasil Notícias. Sempre a notícia na medida certa, né? Olha, eu quero lembrar também as emissoras que retransmitem a programação, que fazem parte aqui do sistema da TV Sinec. Muito obrigado pela sua audiência, o prestígio, pessoal aí de Minas, pessoal lá do Rio Grande do Sul, pessoal também do Norte, se não me falha a memória, do Mato Grosso do Sul, da Amazônia. A gente tem recebido algumas indicações das matérias que nós temos colocadas aí a você, tanto dando informações de utilidades, como também a praticidade para o seu dia a dia. Bom, você é microempreendedor, o governo quer facilitar e aumentar o microcrédito. Então, medidas do governo federal para quem planeja começar um negócio. Isso mesmo. O programa incentiva, inclusive, a concessão deste microcrédito. Já existia, já em outros governos, essa concessão. Mas agora o governo tomou uma outra atitude em função de buscar aí ampliar a parte de negócios, permitindo que outras pessoas também sejam empregadas e o Brasil saia dessa circunstância de desemprego. Dona Ângela sempre fez biscoitos para complementar a renda. Depois de se aposentar, o bico se tornou a atividade principal. E hoje, ela vende 50 quilos de biscoitos por mês. Mas o negócio só deslanchou quando ela se tornou microempreendedora individual e obteve um empréstimo de R$ 5.500,00 para comprar uma mesa de inox, uma estante e um forno elétrico. O empréstimo eu pago um pouquinho e já fiz uma compra toda, então deu para crescer mais. Não é apenas um sonho. Empreender é uma das atividades que mais contribuem para o desenvolvimento do país, já que cria cadeias de valor, redes de fornecedores e empregos. Assim como Dona Ângela, muita gente conhece um ofício e tem disposição para tomar riscos. Mas não abre o próprio negócio porque não consegue empréstimos para aquele primeiro empurrãozinho que pode significar a abertura de uma nova empresa brasileira. Somente 6,7 milhões, de um total de 38,6 milhões de indivíduos do Cadastro Único, possuem empréstimos ativos. Entre a população que recebe até um salário mínimo por mês, os tomadores de crédito representam apenas 11%. No caso do microcrédito, aqueles empréstimos com valores de até 20 mil reais, o número é quase irrisório, 0,2%. O programa Verde Amarelo do Ministério da Economia prevê ações conjuntas com 25 bancos públicos e privados para conceder 40 bilhões de reais em empréstimos e conquistar 10 milhões de novos clientes nos próximos três anos. Nós estamos alterando uma série de leis que tratam do tema para simplificar o processo, para permitir a sua expansão de forma exponencial e o nosso público é, e são as pessoas mais pobres e mais vulneráveis, formais e informais da nossa sociedade. Tele Brasil Notícias Vamos falar agora de educação no Tele Brasil Notícias, porque o MEC lançou um aplicativo que é a carteirinha de estudante. Então foi lançada na segunda-feira, no dia 25 de novembro, a carteirinha de estudante digital. E ela é de graça e está disponível na palma da mão. São 57 milhões de alunos da educação básica ao ensino superior que devem ser beneficiados com este novo aplicativo. Davi cursa letras na Universidade de Brasília e aproveita bem os benefícios oferecidos pela carteirinha de estudante. Me proporciona entrar em eventos culturais por meia entrada, como teatro, cinema e outros espetáculos. Para facilitar a vida de alunos como Davi, foi lançada a identidade estudantil digital. O documento pode ser utilizado por quem frequenta a educação básica, o ensino profissional e tecnológico e universidades. A carteira de estudante digital já pode ser baixada pelo Apple Store e pelo Google Play. Com ela, estudantes de todo o país poderão pagar meia entrada em shows, cinema e teatro e outros eventos culturais. Basta estar matriculado e com os dados no sistema educacional brasileiro. Com a nova tecnologia, o governo vai reduzir a impressão de papel, custo, burocracia e evitar fraudes. 600 mil estudantes já estão com os dados cadastrados no sistema educacional brasileiro, o SEB. A gente está simplesmente aumentando a liberdade. Mais opções, mais concorrência, acabar com o monopólio. Mais liberdade. Estando cadastrado, qualquer um pode emitir e cobrar por isso. Um ganho para a sociedade e em termos de segurança também. A dificuldade de fraudar vai cair muito. Tele Brasil Notícias Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias. Eu quero lembrar você que nós temos alguns parceiros que você também pode fazer parte aqui, inclusive o Bar do Plínio, que as quartas-feiras tem uma deliciosa feijoada, viu? E lá também você encontra toda a variedade de peixes. E olha, além daquelas cachaças de todos os estados brasileiros. Você chega lá, fala com o Plínio, fala assim, Plínio, eu quero uma cachaça do Nordeste. Ele tem. E o Plínio, ele está aberto diariamente para você, ali não se fecha. E lá é um restaurante, não é só um tipo bar. É um restaurante realmente para você levar a sua família, você que vem de outras regiões, almoçar lá e sentir o paladar e o sabor da boa comida brasileira ali, através do Bar do Plínio. Ele está localizado ali na rua Bernardino Fanganiello, 458, na Casa Verde. Indo lá, eu vi lá o Tele Brasil Notícias, vim conferir aqui as iguarias que vocês oferecem, além da cachaça e a simpatia, um local bastante familiar. Bom, vamos agora falar se você é contador. Você é contador? O Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis comemorou 70 anos. Isso mesmo, o Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis comemorando 70 anos. Inclusive, em solenidade no plenário da Câmara. Aliás, o sindicato que foi fundado em 1949, para serviços de contábeis e também das empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisa no Estado de São Paulo. Eles atuam, inclusive, como porta-voz dos seus associados e filiados perante o governo. Isso envolve reivindicar e defender os interesses e valorizar as empresas no qual o sindicato representa. Fundado em 1949, o Sindicato das Empresas e Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, perícias, informações e pesquisas no Estado de São Paulo, atua como porta-voz dos seus associados e filiados perante o governo, reivindicando e defendendo seus interesses e valorizando as empresas que representa. O trabalho do Sescom, nesses 70 anos, é um trabalho profundo em defesa das categorias que representamos. São 60 categorias. Dessas 60, temos em geral assessoramento, perícias, pesquisas, mas principalmente as categorias de contabilidade entre a auditoria e os contadores no geral. Dessas 60 categorias, nós temos 100 mil empresas, das quais 20 mil são empresas contáveis. A homenagem foi proposta pelo vereador Mário Covas Neto do Podemos e contou com a presença da Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. Sescom é uma entidade que tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo. Nós, como Prefeitura, como Secretaria de Desenvolvimento, estimulamos as pessoas a empreender, a desenvolver seus negócios, a gerar um movimento na economia, a empregar pessoas, mas só o trabalho da Prefeitura e do Poder Público não é o suficiente. A gente precisa ter os prestadores de serviços que vão finalizar, que vão concretizar, materializar tudo o que o empreendedor precisa fazer para se desenvolver. Então, essa parceria entre o Poder Público e a categoria é muito importante. Num sistema tributário tão complexo como nós temos, esses profissionais são absolutamente fundamentais na vida de qualquer empresa, mas eles têm uma luta bastante grande de envolvimento com a política nacional, é um sindicato bem ator. Tele Brasil Notícias Muito bem, aqui no Tele Brasil Notícias é a hora do esporte. Mais o esporte falando de você que é torcedor. Você tem hábitos de ir até o campo de futebol? O importante é que você saiba que foi sancionada a lei que atualiza o Estatuto do Torcedor. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que está atualizando este Estatuto com o objetivo de combater aquelas brigas horríveis de torcidas e também das torcidas organizadas. Inclusive, gerando até mortes de torcedor. É muito triste. A lei que o presidente Bolsonaro sancionou altera o Estatuto de Defesa do Torcedor, ampliando o prazo de impedimento da participação das torcidas organizadas que brigarem em eventos esportivos. A partir de agora, a torcida que promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, será impedida de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até cinco anos. Antes, esse prazo era de três anos. E a lei reforça ainda que o impedimento será aplicado, mesmo que a confusão praticada por torcida organizada ou torcedores seja em local ou data diferentes da competição esportiva, nos casos, por exemplo, de invasão de local de treinamento e xingamentos praticados contra atletas, adversários, árbitros fiscais ou organizadores de eventos esportivos. Um exemplo prático dessa lei é a punição nos casos de confronto entre torcedores e a polícia, como foi visto no último domingo durante a festa do time do Flamengo, depois da conquista da Libertadores. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo para o Rio de Janeiro. Pele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias. Lembrando que você pode nos assistir tanto na sexta-feira às 13 horas, como também na terça-feira às 17 horas, sempre em primeira ou segunda edição, e ainda também na programação da TV Sinec. Você vê alguns trechos, às vezes você vê o jornal completo. São informações que são úteis para você. Nós procuramos fazer um resumo, além das notícias da semana, também de coisas práticas. Seus direitos, suas obrigações, enfim. São informações que têm ajudado muitas pessoas. Acompanhe-nos também através do site telebrasilnoticiaswix.com.br, meu site. Ali você vai ter também informações do Tele Brasil Notícias. Bom, vamos falar agora sobre os direitos do consumidor. Na reunião dos direitos do consumidor na Lespe, foi abordado o comportamento das instituições de ensino particular e do Comércio Atacadista de São Paulo. Preste atenção, porque essa matéria tem uma informação bastante importante para você que tem seu filho numa escola particular e paga todo mês. Ou está na faculdade. A tônica da tarde foi o comportamento das faculdades particulares. Em um dos requerimentos, o presidente da comissão, deputado Jorge Wilson, pede o comparecimento e o esclarecimento sobre a ausência de professores para coordenar o TCC de alunos que estão concluindo o curso. O TCC, como é conhecido o trabalho de conclusão de curso, é a maior e mais importante prova de uma faculdade. Aquilo que é estabelecido no momento que é fechado esse contrato é o que tem que ser cumprido. No meio do caminho, você não tem mais professor para o TCC, ou falta isso, ou falta aquilo. Espera um pouquinho. O chamado risco do negócio é o risco da universidade. Se ela não tem professor, que procure o professor imediatamente e que atenda satisfatoriamente às necessidades daquilo que foi contratado. Em outro requerimento, o presidente pede que a Uniesp vem a prestar informações sobre mudanças nas regras do contrato durante o curso. Variáveis que foram registradas até como reclamações no PROCON. A maioria das universidades, dos colégios, das escolas particulares, eles falam o quê? Olha, esta é a taxa de rematrícula, isso é o risco do negócio. Eu entrei como aluno, esse é um processo interno da faculdade ou do colégio de fazer o seu processo interno da sua rematrícula sem te cobrar um centavo a mais. O curso, quanto custa o curso? O curso é 10 mil reais? Eu quero dividir esses 10 mil reais em oito parcelas. Não existe aquela chamada décima terceira. Que essa décima terceira, quando ela não está inclusa no valor, ela é acima do valor do contrato, ela é considerada o quê? A taxa de rematrícula. E isso é abusivo. A reunião também aprovou alguns projetos de lei. Entre eles, o que proíbe aquela conferida nos produtos depois que o consumidor já passou no caixa e pagou tudo. Situação bastante comum em supermercados que vendem por atacado. Você viu uma promoção no supermercado? Confira esse valor, pegue o valor e vai, passe ali no caixa e verifique se realmente é aquele valor. Porque muitas vezes o valor que está na promoção na prateleira está diferente na boca do caixa. Então, aí você já perde esse tempo lá fazendo a compra. Aí você passa no caixa. O caixa já não fez a conferência do produto? Automaticamente? Você pagou item por item ali e embalou o seu produto. Você está indo embora. Chega no momento da porta, um segurança para você te constrange, faz com que você abra as embalagens para ela conferir, para a pessoa conferir, para ali, para o segurança, o funcionário conferir naquele momento. Onde acaba ferindo o que? O direito de ir e vir das pessoas. E acaba colocando a pessoa em uma situação totalmente desigual. Quer dizer, você está desconfiando de mim. Eu passei no caixa, apaguei o produto, embalei o produto. Você está achando que depois que eu passei do caixa, eu pus mais alguma coisa aqui? É um absurdo. Não pode. Tele Brasil Notícias Bom, você está no Tele Brasil Notícias? Eu quero agradecer a sua audiência, você de todo o Brasil, você que acompanha, e aguardo sempre a sua sugestão. Aguarde, que daqui a pouquinho tem o nosso Polícia em Ação. Bom, vamos falar agora dos bancos. O Itaú foi multado em quase 4 bilhões, isso mesmo de reais. Ele terá que pagar 4 bilhões de reais aos cofres municipais, por suposta fraude. Inclusive, vou até ler aqui, suposta fraude fiscal, descoberta pela investigação da CPI, da sonegação tributária da Câmara Municipal de São Paulo. A comissão fez a sua última reunião e agora os vereadores, inclusive, vão se concentrar na elaboração do relatório final. A Prefeitura, por meio da Secretaria da Fazenda, encaminhou informações sobre o andamento das operações fiscais realizadas em empresas investigadas pela CPI. São instituições financeiras e bancos suspeitos de simular endereço em outras cidades para pagar menos imposto do que deveriam caso estivessem em São Paulo. De acordo com o presidente da CPI, as empresas foram autuadas. O Banco Itaú terá que pagar cerca de 4 bilhões de reais. São documentos sigilosos, a gente não pode dar a informação, porque ele vem sob sigilo. Mas o que a gente tem, baseado no que é informação pública, você consegue chegar no número muito próximo. O nosso setor técnico fez o levantamento do que fez de faturamento. E baseado nisso, aplicando-se a legislação da auto-inflação tributária, a gente vai ter, por exemplo, para o Itaú, uma auto-inflação na casa de 4 bilhões de reais. O vereador Antônio Donato, um dos relatores da CPI, diz que a documentação enviada pela Secretaria da Fazenda confirma o trabalho realizado pela comissão. Os bancos, apesar de estarem de fato aqui em São Paulo, montaram empresas de leasing e de outros serviços, de cartões, em outras cidades. Mas a decisão de crédito era de fato na cidade de São Paulo. E é isso que regula aonde deve ser cobrado o imposto. Então foi o trabalho da CPI que demonstrou a fraude que esses bancos cometeram contra a cidade de São Paulo. Durante a reunião, o auditor fiscal Alberto Macedo falou sobre a incidência do ISS na operação de empresas que trabalham no sistema de franquia. Foram convidados ainda representantes da Associação Brasileira de Franchising, ABF, que não compareceram. O vereador Rodrigo Goulart diz que o relatório da CPI vai seguir a tese apresentada pela Secretaria da Fazenda. Nessa última reunião ficou clara que a posição da Prefeitura, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria, que foi ratificada aqui, que será o nosso entendimento no relatório. E a não presença da ABF, que nessa oportunidade que a gente deu a ela, a contestar esse entendimento, nos mostrou que está claro que eles são realmente, essa parte das franquias, eles têm problema com o fisco municipal. O relatório será apresentado e votado no próximo dia 4 de dezembro. A gente estima, lógico, ainda tem que fazer todo o trabalho de elaboração, mas a gente estima que teremos na casa de dezenas de diretores de bancos, nós vamos pedir um indiciamento criminal, para responder criminalmente por fraude, por crime, falsificação de documento, crime tributário. Então a CPI, ela vai levar o seu trabalho até o último momento buscando ajuda. Telebrasil Notícias Você está no Telebrasil Notícias. Há informação na medida certa para você. Você está desempregado. Você é uma pessoa negra. Dificuldades do negro no mercado de trabalho foi tema de diversas matérias e tem sido a consideração em geral. Inclusive, veja e acompanhe esta matéria em particular. Eu nem vou comentar. Os negros já são maioria entre os empreendedores brasileiros, segundo pesquisa do SEBRAE, mas isso não significa resultado direto em ganho e produtividade. Para o afroempreendedor, é muito importante que nós tenhamos essa lei que nos respalda, porque além do espaço, precisamos de subsídios também, um apoio governamental para que a gente consiga alavancar as nossas empresas, fazer com que os nossos negócios sejam efetivamente rentáveis, não ser somente uma troca de moedas. A empreendedora Fernanda participou da audiência pública promovida pelos deputados Leci Brandão, do PCdoB, e Teonílio Barba, do PT. O objetivo foi debater políticas públicas de incentivo para empreendedores do projeto de Lei 791 de 2019, que institui o Programa Estadual de Fomento ao Afroempreendedorismo. Esse é um projeto que visa contribuir para um setor que historicamente é alijado do processo de desenvolvimento econômico do nosso país. Se a gente perceber um pouquinho, tirar um pouco mais de sensibilidade, a gente vai ver que, pós-processo de escravização, os negros e as negras foram alijados ali de trabalho tal e precisavam, de alguma forma, obter meios para sustentar ali as suas famílias. O que são as baianas de Acarajé, as primeiras baianas de Acarajé. Então, nesse sentido, existir políticas públicas que possam fazer esse processo de reparação histórica e que possam, para além desse processo de reparação, reconhecer, inclusive, que esse é um mercado que tem aí tido cifras em torno da casa de trilhões, dá uma importância e uma relevância, visto que as políticas públicas têm aí condições de contribuir com a economia do nosso Estado. De acordo com o levantamento feito pelo SEBRAE, no Brasil, 50% dos donos de negócio são afrodescendentes, 49% são brancos e 1% pertence a outros grupos populacionais. Os números refletem a proporção da quantidade de negros no país, mas não necessariamente sua representatividade. Essa audiência, no sentido de apresentar esse projeto de lei, discutir com esses pequenos e micros empreendedores e dar para eles um espaço de discussão na qual a gente possa justamente ter o fomento, o recurso para que eles possam continuar empreendendo e termos trabalhos extremamente ricos feitos por esses empreendedores. Então, o que nós precisamos, de fato, é garantir que esses empreendedores continuem tendo espaço e voz e contribuindo para a economia do nosso país. Tele Brasil Notícias Você está no Tele Brasil Notícias. Hoje estamos falando aí do Tiririca, agora vamos falar de uma outra artista, que é a Camila Pitanga, que receberá 300 mil reais. Tudo porque a turma do terceiro, A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento e recurso da editora Abril, que publica a revista Playboy, e manteve em 300 mil reais o valor da indenização por danos morais decorrente da publicação de fotos da atriz Camila Pitanga, sem a autorização, e isso aconteceu em 2012. A editora Abril, inclusive, chegou a recorrer, reclamar dos valores, mas vamos acompanhar a informação. A atriz entrou na justiça após a revista exibir fotos de um filme em que ela aparece sem roupas em cenas de sexo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fixou indenização de 300 mil reais por danos morais pela exibição não autorizada na revista Playboy em 2012. A editora Abril recorreu ao STJ para reduzir o valor, alegando ser exorbitante em comparação a precedentes de casos similares. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que o valor está de acordo com a peculiaridade do caso, porque a revista já havia convidado a atriz várias vezes para posar nua e ela sempre recusou. O ministro afirmou que o fato de Camila Pitanga ter exposto a nudez de seu corpo no cinema de forma legal e consentida não autorizava a revista a fazer uso dessa mesma imagem de modo a concretizar sua cobiça. E veja, a seguir, no próximo bloco, Manaus eleita a sede da Assembleia Geral da Ópera Latino-Americana e Polícia em Ação. Vem aí! Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sotê, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. O Bernardino Fanganiello, 458, na Casa Verde. Reservas, 3857-0999. Estamos apresentando o Tele Brasil Notícias. Muito bem, o Tele Brasil Notícias cumprimenta você também aí de Manaus. Inclusive, na sequência, vamos falar aqui então que Manaus foi eleita a sede da Assembleia Geral da Ópera Latino-Americana. Inclusive, olha só, de 2021. É a primeira vez que esse evento acontece aqui no Brasil. Em São Paulo, gestores culturais de diversos estados se reuniram para discutir os desafios e incentivar a produção de óperas no país. Uma companhia e três teatros nacionais passaram a integrar a Ópera Latino-Americana, associação que reúne doze países na promoção da arte na região. Você gosta de ópera? Se não gosta, conheça, pelo menos. Esta é a opereta A Viúva Alegre. A montagem, inédita em português, tem produção em direção de Miguel Falabella. Conta de maneira cômica a história da viúva de um banqueiro que herda uma grande fortuna. Foram dez apresentações no Teatro Municipal de São Paulo, todas com casa cheia e a preços populares. Os ingressos foram vendidos a vinte reais. A ópera ainda é um gênero artístico pouco difundido no Brasil. É preciso atrair e formar novas plateias. E essa mudança já começa a acontecer. Hoje, no Teatro Municipal de São Paulo, o encontro reúne um membros da Ópera Latino-América, a OLA, uma associação da qual fazem parte doze países, incluindo o Brasil. A gente está feliz que pela primeira vez está se efetivando essa rede, com essa abertura aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E a partir dessa discussão, a gente consegue dar uma diretriz comum a todas as cidades envolvidas, o que dá uma expansão maior à atividade operística nos países latino-americanos. A cidade de Manaus foi eleita como sede da Assembleia Geral da Ópera Latino-América em 2021. A cidade realiza um dos eventos mais significativos do gênero no Brasil, o Festival Amazonas de Ópera. Criado em 1997, exibiu mais de 70 espetáculos para um público de 370 mil pessoas. Eu acredito que agora é justamente nós integrarmos juntamente com a OLA essa frente em busca de um diálogo maior com os outros estados e com outros países integrantes, não só da OLA, mas das outras organizações que falam sobre a ópera, para que esses trabalhos possam circular e a gente possa realmente movimentar esse mercado, essa indústria e essa cadeia produtiva da ópera. O Teatro da Paz de Belém já faz parte da rede. O secretário adjunto de Cultura do Pará explica que o Estado busca promover o gênero com um festival que existe há 18 anos. Com essa adesão, com a parceria com a OLA e com os outros teatros do Brasil que fazem parte, nós possamos agora trazer, reduzindo custos, dando acessibilidade e fazendo com que esse trabalho se torne mais dinâmico. E veja, a seguir, Polícia em Ação Você sabia que o Bar do Prínio original está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado Bar do Prínio, o original, onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, Temos Tilápia, Aruanã, Pintado, Bandejo, Linguado, Meca, Dourado do Rio e Dourado do Mar e o nosso famoso Jato Tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. Venha nos visitar e saborear as delícias que o Bar do Prínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no Bar do Prínio, o original. Rua Bernardino, Fran Ganiello, 458 Casa Verde. Telefone 3857-0999. Bar do Prínio, o original e premiado. É só aqui na Casa Verde. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos começando o nosso quadro Polícia em Ação. Sempre agradecendo o apoio do pessoal do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, do Gleidson. E, aliás, alguns policiais me encontraram e reclamaram. Paulo, você falou só da Polícia Militar, a Polícia Civil, né? Você também que é investigador particular, os nossos cumprimentos e obrigado, você que tem assistido a programação do Tele Brasil Notícias e também da TV Sinec. Bom, vamos começar agora dando as informações da primeira ocorrência, inclusive, enviada através do Departamento de Comunicação Social do 1º Batalhão da Polícia Rodoviária e do Cabo Gleidson. Muito bem, a equipe da viatura R-1122, com o Cabo Pociano e também o Sargento PM Ayumi, efetuavam o tradicional patrulhamento quando avistaram um veículo modelo Versa abandonado e uma pessoa posteriormente identificada como o Sr. Osmar aparecido de Castro no acostamento. Chegando próximo dele, ele informou que havia sido vítima de roubo e que os indivíduos estavam fugindo do referido veículo. De imediato, a equipe noticiou o fato para o controle de controle operacional, que, por sua vez, realizou o acompanhamento do veículo pelas câmeras e orientou as demais viaturas para a realização de um cerco para a prisão dos indivíduos. Na sequência, o veículo adentrou a rodovia Anchieta na pista norte e, ao chegar no quilômetro 29, mais 700 metros, foi abordada por uma equipe de policiais que bloquearam a rodovia e efetuaram a prisão, como você está vendo aí na foto, desses quatro infratores que estavam no interior do veículo e estando esses indivíduos, inclusive, de posse de um revólver calibre 38 utilizado no crime. Com respeito à vítima, ela foi encaminhada ao quarto departamento de polícia ou distrito policial lá de São Bernardo do Campo, onde informou que fora acionado por aplicativo, veja a questão do aplicativo hoje em dia, que fora acionada por aplicativo para realizar o transporte de passageiros e que, justamente, ao chegar ao endereço no município de Cubatão, estes indivíduos adentraram o seu veículo e anunciaram de imediato o roubo, mantendo o retido e levando até o local onde ele foi encontrado pela polícia e pela viatura da polícia rodoviária. Esse é um fato que ocorre aqui nessa estrada a Anchieta, que conduz a Santos. Mas, não só de criminalidade, a polícia rodoviária se ocupa. Ela também faz um atendimento diferenciado. Por quê? Nós recebemos, inclusive, esse fato que aconteceu agora no dia 1º de dezembro, Operação Pedal Anchieta 2019. A Polícia Militar Rodoviária, por meio do 1º Batalhão da Polícia Militar, órgão responsável inclusive pela segurança viária e pelo policiamento ostensivo no sistema Anchieta Imigrantes, realizou no último domingo, dia 1º de dezembro, a Operação Pedal Anchieta, em razão do evento organizado pelo Instituto BR Ciclos 2019. Isso aconteceu a partir das 6 horas da manhã, onde a pista central sul da Rodovia Anchieta, do quilômetro 10 e meio até o quilômetro 39 e até o centro do município de Santos. O evento tinha uma previsão para mais de 40 mil participantes, que você está vendo aí no vídeo, se você observar bem o vídeo, vai ver que tem lá um participante ali na pista central da Rodovia Anchieta. Vários órgãos estavam trabalhando em conjunto para garantir o desfecho positivo desse evento, além das operações diárias voltadas para a segurança de trânsito realizada pelo veículo do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, que foram colocadas ali um reforço no policiamento regular, escalando todo o efetivo administrativo e, inclusive, também, os de folga com policiais posicionados em locais inclusive estratégicos, visando proporcionar maior segurança aos participantes. A operação, vale constar, teve o apoio do policiamento ambiental, territorial, do patrulhamento ostensivo das equipes no perímetro urbano, inclusive, da Via Anchieta, além do sistema de vigilância das câmeras inteligentes desta rodovia. Fica aqui registrado, mais uma vez, o trabalho não só da Polícia Militar, mas também da Polícia Militar Rodoviária e também de outros órgãos ambientais que defendem de todo jeito a natureza, a boa educação e o respeito ao cidadão. Com este informe sobre os acontecimentos na rodovia Anchieta, o quadro Polícia em Ação vai ficando por aqui, mas aguarde que tem muito mais novidades aí para você. Você sabia que o bar do Prínio original está na Casa Verde? Aqui é o tradicional e premiado bar do Prínio, o original, onde você encontra os mais saborosos peixes, tanto de água doce como do mar. Exemplo, temos tilápia, aruanã, pintado, bandejo, linguado, meca, dourado do rio e dourado do mar e o nosso famoso jato, tucunaré. Muitas mais opções. E não se esqueça, todas as quartas e sábados, aquela suculenta feijoada acompanhando o joelho de porco. venha nos visitar e saborear as delícias que o bar do Prínio tem para você e sua família. Sem contar as cachaças de todos os estados brasileiros. Só aqui no bar do Prínio original, rua Bernardino Franganiello 458 Casa Verde, telefone 38 57 09 99 Bar do Prínio ou original e premiado. É só aqui na Casa Verde. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato Há 50 anos atendendo a todo o Brasil agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br Rua Oi Apoc 89 no Brás em São Paulo Fone 3229 1186 Estamos apresentando Tele Brasil Notícias Quando eu iniciei o Tele Brasil Notícias eu sempre falei o que é bom na informação dura pouco, né? Mas é bom você entender que o Tele Brasil Notícias é feito com muita dedicação e informação para você tanto para a equipe da TV Sinec como por eu que produzo apresento e a minha retaguarda aqui o Pedro Henrique enfim não vou citar nomes, né? Mas acima de tudo eu conto sempre com a sua boa audiência a sua participação porque a informação sem ter fake news você encontra aqui na TV Sinec no Tele Brasil Notícias também mas esta dizemos e desejamos a você uma boa semana e fique com Deus a sua participação a sua participação Legenda Adriana Zanotto